E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal se você já não é nosso inscrito. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, comentando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos e também deixando aquele like para nós. Grande abraço a todos vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. É fácil, fácil. Basta clicar onde está escrito inscreva-se que você vai fazer parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que é interessante ativar o sininho de notificação para receber as notificações dos momentos exatos que a gente está postando nossos vídeos. Todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido para postar nossos vídeos. Mas graças a Deus, todo dia sai um videozinho aí para vocês. E hoje estamos com mais um vídeo aí. Estamos aí com o Sarão 350. Já desmontemos ela. E vamos fazer a manutenção necessária aí, porque essa moto não está funcionando. O cliente chegou a comprar uma vela e colocar uma vela e me informou. E eu disse para ele que provavelmente não ia pegar, porque fazia um tempo que essa moto estava parada. E essa moto tem... Ela é monocilindro, alimentada por duas válvulas de emissão e duas válvulas de escapamento. E aqui está o cabrador dessa moto. Então essa moto aqui é um tratorzão. É uma moto que tem uma força fenomenal. É um conforto para andar. Essa moto foi lançada, se eu não me engano, em 91. Concorrente de... A moto sem a partida elétrica. Essa tem a partida elétrica e não tem partida pedal. E a XLX 350R, ela tem somente pedal, não tem a partida elétrica. Então essa moto veio para substituir a XL e a concorrente direto dela era a XT600. Então outra moto também que a gente faz algumas manutenções dos clientes aí. E assim que possível eu vou estar mostrando para vocês. Então essa moto aí é uma moto que não tem só quem já andou, quem conhece, sabe o quanto é boa a moto dessa aí. Ela é uma moto... Treio. Tem a frente alta. Tem uma suspensão fantástica. O troço é bom mesmo. É um motor indestrutível. Muito bom, muito forte. Tem torque, tem cavalaria aí sobrando. O troço anda de verdade. Não é à toa que precisa um carburadorzão desse. Olha o tamanho da boca. Para alimentar essa motoca. Esse é um carburador por Venturi variável. Que é esse pistonete que tem aqui dentro. Que faz a variação de acordo com a abertura da borboleta ali. A borboleta faz a abertura. E quem determina a quantidade de gasolina é o pistonete. Então é um dos melhores carburadores já fabricados. Tem gente que não gosta, mas tem muito fã aí do carburador com Venturi variável aí. Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a carburação dessa moto. Como vocês podem ver aí, tem umas gambiarra aí. Um troço brabo aí. Vamos dar um talento nela. Vamos deixar lá. A carburação 100%. E vamos estar também regulando válvula dessa moto aí. Então essa moto para regular válvula a gente já colocou lá no ponto. Já coloquei ela no ponto, pessoal. Tem que abrir esse tampãozinho aqui. E mais esse outro tampãozinho de cima. E colocar no ponto aí que nem a gente já mostrou as outras motos aí. Para fazer a regulagem. Então se coloca lá embaixo no T. Acha o ponto correto da moto. E só depois que se regula a válvula da motoca aí. Então aqui por cima dá para ter uma ideia. Das duas bocas que tem ali, né? Para regular a válvula. Então pessoal, essa moto ela tem uma outra diferença das outras. Que nem o X-Elão 250 e 350. É muito famosa por dar contra. O pessoal disse que ela dá muito contra aí. E isso é uma coisa que não acontece. Quando essa moto está montada corretamente. Ela não dá conta. Porém, tem que estar montado 100% aí. De acordo com o que manda o fabricante aí. E na hora de pedalar, não pode pedalar ela com uma perninha leve aí. Porque tem compressão, tem cavalaria aí dentro. Que faz o troço empurrar para cima, né? E essas motos aí é obrigatório ter que utilizar para regular a válvula. Muitos também não utilizam um calibrador de lâminas. Porque essas motos, como elas são quatro válvulas. As válvulas tem que ficar na abertura exata. E aí o pessoal regula normalmente no dedo. Dá aquela folguinha que nem regula a válvula titã aí. E isso é uma moto que não aceita esse tipo de regulagem. Tem que regular ela de acordo com o manual do fabricante. Para trabalhar 100% aí. Então pessoal, esse foi mais um videozinho. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixe o seu like aí. Comente, compartilhe. Fazer uma geralzinha para vocês aí, ó. Do Sarão. O único defeito que eu vejo na Saara. O único defeito que eu vejo na Saara, mas também tem outras motos, é que o farol dela é preso na frente. Então vira o guidão e não ilumina o que está na curva, digamos assim. Tem que fazer a curva primeiro para depois ir iluminando. Enquanto que as outras, o farol dela é preso na suspensão dianteira e faz a iluminação total aí. A única coisa que seria um ponto negativo aí, é essa parte aí. Mas o resto da moto é show de bola. Então esse foi mais um videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like para nós. Então pessoal, tivemos que interromper que chegou um cliente aí. Então é isso aí pessoal. Mais uma vez. Grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!